Mato Grosso Mato Grosso Dando um macho Abra Dando um macho Dando o Mato Grosso Mato Grosso Aici estamos com a executação de um porção de solar, em que vamos aplicar o plástico. De uma vez, colocamos plastic, mas não precisamos de plastic de porção. Vou mostrar como o fazemos. Usamos esse perfil, espero que se veja. Vamos aplicar o plástico, em que aplicamos o plástico. E depois, o plástico. Apenas o plástico. Apenas o plástico. Apenas olha. Apenas! Você ajuda? Apenas e depois. Apenas? Apenas olha. Bom, vamos lá. Olha, vamos lá. Você está aqui? Você está aqui? Já? Tchau. 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 Turul de care vă povesteam cu capacitea, varful și mașina pe care... Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Estão aqui com o nosso solado. De esta forma, eu tenho que fazer, junto com os estacionais, para mudar o sistema tradicional. Para os portos, eu coloquei placas, porque, em tempo de verão, eles não vão pôr-os, não vão pôr-os, mas não vão pôr-os, mas em tempo de verão, pode haver salada verde. Ou nape. Aici, em zona onde estamos, não em inghi. Aici, em zona onde estamos, não é especificado, não cobram temperatura mais de 2ºC. Așa que, com esta portada, empracada com uma placa de insecte, não vamos problemas de inghiência. a planta. Vreau să vedeți cum am empracat porta. Am folosit un perfil clip, de fier, femeia și bárbatul. Acuma, se incepe o tapinha. , se queira o tira. Apois. Apois, aici, aici, aici... tem uma polão verde, porção verde, Se trece aer, solar vai durar mais muito, folia vai durar mais muito, não vamos ter condensão e não vamos usar venim, não vamos usar tratamento muito na plantas.